Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já que o Dybala não tá aí, o segundo melhor jogador do clube Eu acho que entre o Royce ou o Di Magia, tem um do lado do outro Deixe nos comentários qual você acha melhor, mas é, não sei Royce é mito, né galera, Royce é mito Dortmund vindo do jeito tradicional, não vou ver o time adversário Porque eu já quero ver a bola rolando, então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos vencer, e tem que vencer aqui, ó Com tranquilidade pra mostrar a força pra torcida, pra mostrar a nossa força em casa Bora time, Machial, olha só, de primeira já tenta achar ali O Angel Corrêa, Angel Corrêa, lançou no Douglas Costa dentro do chute daí Meu Deus, pegou muito mal Vem de Maria, já deixou no Angel Corrêa Angel Corrêa, vem esperando alguém passar no meio Que bola no Douglas Costa, Douglas Costa Devolveu no Angel Corrêa, olha a chance na trave Um gol Mas o Borussia é ótimo O Dogan consegue fazer o dele, olha só o lance, foi bonito Angel Corrêa chegou sem ano, tentou aquele petado no canto do goleiro Acabou acertando a trave, infelizmente, mas felizmente tava lá o Dogan Certinho ali numa posição espetacular Só pra encostar e jogar lá pro fundo da rede, a 1x0 A gente sai à frente, segundo gol dele na Euro E vamos lá, dá pra fazer muito mais Olha o Angel Corrêa, conseguiu roubar Bola de cabeça vem chegando Angel Corrêa, Angel Corrêa Pode fazer, pode fazer Gol do Borussia Dortmund 2x0 para aqui o nosso time dentro de casa Sensacional o Angel Corrêa, agora sim, olha só pela troca de passe Conseguimos roubar a bola ali no meio E já armamos muito bem pro Angel Corrêa não perder O cara é bom galera, o cara é matador Eu falei, dá uma chance pra ele Calma, calma, calma que ele vai começar a fazer gol E tá aí, o primeiro gol foi graças a ele O segundo também vai se mostrando um baita jogador Hum, e escapou Perim salvou Ari chegou muito bem Ainda bem na segunda vez Perim de novo A bola vai entrando Subater Não Não É do time adversário Que chance que a gente deu hein Eu pensei que a gente tinha conseguido se safar na primeira Na segunda Mas na terceira vez eles conseguem jogar pro fundo da rede É 2x1 É 2x1 galera, olha isso Cruzamento A frente pro Martial Martial, Martial O gol é do Borussia É do ótimo Ele cai na comemoração Mas é 3x1 A gente vai ampliando uma goleada E não é Martial Acho que é o nome dele É Martial né Não sei o acerto como se fala o nome desse francês aí Mas ele consegue fazer de esquerda mesmo Joga pro fundo da rede do goleirão E tá lá dentro galera Vamos que vamos Vem de papo no primeiro tempo A gente vai vencendo com tranquilidade Depois mesmo daquele medo que a gente passou Com aquele golzinho de cabeça Vai ficando mais tranquilo Vai ficando mais suave Olha, 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 olha Não chegou no Douglas Costa Quem sabe agora na segunda vez Não tá impedido não Olha o brasileiro Tentou fintar e conseguiu Douglas Costa Olha o toque bonito Não Passou dele Mais sobrou com Martial Cruzamento Saiu o goleiro Douglas Costa Não consegue acabeçar aí E afasta de lá a defesa Que lance velho Que jogada bem trabalhada Bola no meio Aí abriu Aí abriu Perim Tem que jogar lá pra fora Não pode cara Que espaço foi esse eu vi Para que o zagueiro Deu um passo pra frente Olha o Subote Abriu tudo a defesa E quase eles conseguem Joãozinho de novo Joãozinho de novo Olha o cruzamento Perim Saiu mal Mais sobrou com Marco Reus Marco Reus Cortou o primeiro O lançamento Vem lá no Martial Dominou bem o francês Já tenta puxar a marcação Conseguiu fintar o primeiro O lançamento Saiu no picheque Dominou o lateral Não conseguiu o chute E o goleirão Tem que dar bicão lá pra fora Vai ter alteração O cara correu lá de trás E vai sair Pra entrar aqui O Derm Martial também vai sair Vai entrar aqui O Dybala E vai entrar Deixa eu ver Não, por enquanto só isso O Reus daqui a pouco sai Tá aí, tá aí, tá aí O francêsinho vai dando lugar Ali pro argentino Vai fazer aquele trio Argentino ali no meio Mas tem que, ó Isso, Reus Linda garoto Linda garoto Já vem fazendo ali Fila Sofreu a falta Aí ele vai tentar ousar, hein Olha o Marco Reus Olha o Marco Reus A bola fez a curva Só que fez um pouco antes Peraí, vão Boa garoto E aí perdeu Aí perdeu Tá sem goleiro Pro chute Pra fora Caramba, velho Como que o cara conseguiu perder Sem goleiro, ó Tentei a ousar Ali com o Perin Com o Perin Estilo Neuer Complicou Mas os caras foram muito incompetentes Vai sair Vai ficar aqui, ó Di Maria De meia esquerda Mastur De meia armador A gente tem que tirar o Diatro também Só que a gente coloca Só que infelizmente já acabou As substituições Vai ter que continuar o time desse jeito 3x1 Já tá garantindo a vitória Não Aí não Se bateram Cruzamento saiu Ficou ali Não Tira, time Que que é isso? Olha lá Merim Tem que novamente defender Que que é isso, time? Que bate-cabeça é essa? Vem tentando puxar ali Olha só o lance Di Maria Lançou na frente No de bala Batida E o canhão Vai pra fora É fim de papo 3x1 É resultado A torcida comemora a classificação Foi tranquilo Um placar aí largo Poderia ter feito mais Mas não tem problema Tá bom Tá bom o resultado, velho Não vou reclamar, não Temos aí 7x5 4x7 Contra 4 60% da aposta de bola Do time adversário E Perinho Melhor em campo Seguido ali por onde eu corri É 8,1 540 mil Pra gente ter avançado de fase E vamos ver Minha função no clube E também, ó O Valdem Eu falei que ia jogar mais Tá, o contrato Tu assinou Não assinou comigo não, Sarah Assinou com outro treinador, velho É assim Tudo muda A hora que você muda de professor Já a nossa próxima partida É aqui na Bundesliga O time vai ter que ser reserva Porque já daqui dois dias Temos o Bayern de Munique Então a gente tem que poupar o time Pro jogo mais difícil O Hamburgo Eles estão ali Em 17º Colocado Estão bem mal Com 20 pontos A gente é o líder Com 51 15 vitórias 6 empates 1 derrota Somente fizemos 41 E sofremos 15 gols Com saldo 26 no total Em artilharia Ficar de bala Com 15 milher Ali com 11 Com 9 Em assistência Solan E ó De bala Também tá ali junto Com 6 O mesmo tanto Do Miller E o de Santo De bala Martial Temos o Mastur Leitner Mictarian Bender Ginter Sarp Check Derm Perim Vou com o time desse jeito É contra o 17º Colocado Tá com neve fina Tudo certinho Jogando em casa Vamos ver Renover Contra a Carlson Lauter Também joga hoje Então já vamos avançar direto Para a próxima partida De bala Pode fazer gol Só espero que o nosso Meio campo funcione Vamos time Vamos time Canta Torcida Eu sei que tá bem frio Aqui na Alemanha É típico né cara É típico Típico Neve na Alemanha É normal E tá aí Junto com o Schalke Temos 41 gols Depois o Hoffenheim Com 38 O Bayern Leverkus Com 36 E o Bayern de Munique Com 35 Somos o time Que mais faz gols Isso é muito bom De bala Vem fazendo gol demais Tá aí o garoto O melhor argentino do mundo Ganhando até Lilial Messi Na minha opinião Na minha humilde opinião De balinha Melhor que Messi Isso é fato Isso é fato Cara Faz muito gol Faz muito gol E também a torcida brasileira Adora o cara Já o Hamburgo Vem com esse time Que eu não conheço muito não Olha lá Temos o Urtnes Miller Gregorisch Não sei como se fala Entre outros jogadores Tá aí Tá aí Não é à toa Que os caras estão Em 17º colocado né O time deve tá mal Não podemos deixar eles Tentarem aí A recuperação contra a gente Vamos afundar ainda mais O Hamburgo Vamos lá Vamos lá Encosta na bola De bala Já está valendo Já está valendo Já tá tudo certo Vamos pra partida Volantão Fez ali a finta Esperou de novo O Martial O Martial No cruzamento Vem lá pra dentro No rachim Defendeu o goleiro Não sei como Garoto Cabeceou no chão Cabeceou tentando Matar o goleiro Não deu certo Muito bem Foi muito bem Aí complicou Aí complicou Tava aberta a defesa Vem tentando chegar ali Caramba Vocês viram Onde essa bola passou Triscou ali atrás E foi um cruzamento Quase gol Martial Passou do primeiro Passou do primeiro ali Tendo toque No Mictara Mictara O cruzamento surgiu Lá no de bala De bala Cabeceou Tranquilo no goleiro Eles vão trabalhando bem Olha aí A gente tentou chegar Junto O Perim Novamente Eu saí mal Com a defesa Saí com o zagueiro errado E aí cara Dei espaço pro cara Chutar meio esquisito ali Mas o Perim tava atento Novamente consegue Jogar pra escanteio Vamos Hora do contra-ataque Hora do contra-ataque Vem passando Martial Martial de primeira Já chegou no de bala De bala Tentou cortar a marcação Escapou do primeiro marcador O lançamento É no Leitner Leitner Cortou ali Muito bem Ele fez o toque No meio Chegou no Martial Na trave O Dortmund Pressiona 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 Mas o gol não sai Vamos ver no replay Olha lá Bateu na perna do cara Isso diziou E jogou A trajetória Na trave E pra fora Quem sabe agora Na jogadinha saia então Chegando ali no Bender Olha o volantão Olha o volantão O goleiro faz milagre E tira de lá De voleio A defesa Estão contando com a sorte Não, 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 não Não, 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 não Perim De novo Sempre, sempre, sempre Nosso guarda-rede está lá É por isso que é o melhor goleiro Por enquanto aqui da Bundesliga O menos vazado Que defesa E que um, dois Ali do Hamburgo, cara Os caras foram trabalhando Pá, pá, pá E na hora do gol Tava lá Perim Pra não deixar Pende papo No primeiro tempo Acaba zerado 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 Tamo tentando Mas infelizmente O goleiro dele Está trabalhando bem demais Vamos continuar Esse gol vai sair Esse gol vai sair E Pichek E Mastur Estão cansados Se eu já já tiro os dois Bela bola Bela bola Vem armando Martial Olha lá o francês Conseguiu receber muito bem Cortou o primeiro marcador Martial cortou o segundo Vem fazendo fila Olha o golaço Olha o golaço Puxou Sai daí Rachim Ai, 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 ai Nosso meio armador Fez muita caca agora Olha isso, velho A gente foi puxando Na hora do chute O cara impedido Entra na frente E acaba com tudo Vamos, Rachim Vamos, Rachim Mostra pra mim Que eu estava errado, velho Mostra pra mim Que eu estava errado Que lançamento Que ele conseguiu Fechando o Mictara Botou o corpo na frente Defendeu novamente o guarda-redes Está difícil fazer gol Vai ter alteração no time adversário Então a gente vai fazer a mesma coisa Vamos tirar aqui o Martial Vai ficar o Angel Correa E vai entrar também, ó O Royce no lugar aqui do Mastur Boa Deve ter deixado de Maria Até esqueci Ah, peraí E Sheck sai pra entrar o Diatro Ines Olha a bola Ali no meio Vem trabalhando bem demais Mas deixou lá em cima Tentou chegar Lançou Pra fora O Hamburgo chega muito pouco Mas quando chega Sempre traz perigo Escanteio Vem ali no Leitner Olha só o cruzamento De cabeça Ele fez um movimento ali Mas poderia ter tentado Numa bicicleta Se fosse em bolo, hein Se fosse em bolo Jetro Williams Vem tentando puxar todo mundo Conseguiu escapar Olha só o carrinho Deu certo Mas se recuperou ali Nosso lateral esquerdo Vem no Royce Royce Armou no Angel Correa Angel Correa Tentou passar Pra fora Não entra essa bola Não adianta Não adianta o quanto a gente tente Olha só, velho Puxou na marcação Olha que abriu o espaço Puxou de ver Por baixo das pernas E só é ali, ó Escanteio Pelo menos ganhou um escanteio Leitner Aos 89 Ele vem tentando a bola parada O lançamento Lá pra dentro Pra fora de novo O que que eu falei pra vocês, galera? Tamo com má sorte, cara Má sorte Ela bola No de balinha De balinha Tentou pintar Sofreu a falta, seu juiz Sofreu a falta Assinalou o fim de papo Dali era gol, velho Dali era gol A gente empata mais uma vez Antes de casa Aí não pode, cara Aí não pode Eu quero só ver Quanto chute a gente deu Foram 11 contra 4 7-7 contra 4 Melhor em campo Vamos ver quem foi Foi o nosso zagueiro Guinter Mas que caramba Contra o 17º colocado A gente não conseguiu fazer Como assim? Mais um treino aqui Dos nossos jogadores Vamos lá BBDFD Olha, já tá em quase 90 Eles já dão aquela apertada ali Mas, ó Hoffenheim Se eu não me engano Perdeu Está com 49 Continua Atrás da gente A mesma coisa do Schalke Boa time, boa Estamos ali, ó 49-51-52 Uma vitória, cara Tá sensacional Tá sensacional O Hamburgo Com esse empate Conseguiu sair da zona de rebaixamento E vai ali pra 14º O problema que a gente vai enfrentar Agora, velho É o Bar de Munique Da última vez Deu 1-1 A partida foi tensa A partida foi difícil Vamos lá pra coletiva de imprensa Então Vamos acabar aqui Elogiando o Dortmund Tá indo muito bem Tá numa campanha excelente O time em primeiro colocado Não tem o que reclamar Uma vitória contra o grande rival Ali, o Bayern de Munique Dará ao Borussia Dortmund Uma ótima oportunidade Para avaliar o avanço do time De acordo com o manager Em coletiva para imprensa Antes do confronto Mudisse Esses jogos são importantes Porque são sempre partidas tensas Assim podemos avaliar O nosso avanço E o quanto precisamos melhorar Como equipe Tivemos uma ótima semana de treinos E os sapatos merecem todo o crédito Mal podemos esperar Pelo que deverá ser Um ótimo jogo Tá aí Mas isso eu vou deixar Para o episódio que vem Hoje já ficou aqui Muito grande Para o editar E olha lá Vamos enfrentar o Vila Real Nas oitavas de finais De hoje Já teve sorteio Vamos ver quais são As outras equipes Aqui sorteadas Na Champions League 2x1 ali O Manchester City Em cima do Sesc A Moscou 1x1 Juventus e Porto 1x1 também ali O Chelsea contra o Atlético de Madrid 0 ali A Inter de Milão 1 O Olimpique de Marseille Também temos o Atlético de Bilbao 1x0 No Hoffenheim Bairro de Munique 1x0 No Zenit 1x1 Barcelona e Napoli 2x1 O Real Madrid contra o Leverkusen Vamos ver agora a Euro Eis a questão Quais são os sorteados Da competição aqui Europeia B né Water contra o Olympique de Lyon Sevilha contra o Arsenal Tchalk 04 contra o Olympiacos PSV contra o Everton Temos ali o Fenerbahçe Contra o Valencia Borussia Dortmund Contra o Villarreal Caramba velho É o Toulouse contra o Benfica Eu acho que é isso Paris Saint-Germain Contra o Clube Bruges Mas é isso aí É isso aí E a gente deixa Pro próximo episódio velho Eu vou encerrando por aqui Um grande abraço A gente se vê em breve Falou até mais E fui Mas sobrou a Cundibala Gol É do Borussia Dortmund Mais uma vez Acabou se trupecando tudo Na hora da comemoração Caiu no gramado Mas olha lá A Chim tentou O cara só deu de corpo ali Sobrou a Cundibala Que não pensa duas vezes Cara Ative Ative A Cundibala A Cundibala